Agricultura Familiar Neste dia 15, de 8 da manhã até 1 da tarde, teremos a feira lá na estrada do Pedregoso 943. Você que busca um alimento saudável, um alimento da agricultura familiar aqui do Mendanha e de outras regiões que estão trazendo para aumentar ainda mais a variedade de produtos sem agrotóxicos, saudáveis. Então vou deixar algumas imagens para vocês aí das plantações aqui no Mendanha. E na feira você vai encontrar produtos artesanais, geleias, alimentos saudáveis, fresquinhos e muitas outras atrações para fortalecer a agricultura na nossa região, no nosso Rio de Janeiro. Então não deixe de participar. Dia 15 agora, feriado, de 8 da manhã até 1 da tarde, estrada do Pedregoso 943, lá na Cooperativa Plantar. Vem com a gente prestigiar a agricultura familiar no Rio de Janeiro. Vem com a gente prestigiar a agricultura familiar no Rio de Janeiro.